Amigos, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês O que que, as vezes a gente passa na nossa vida, cara Eu vi o Haddad outro dia falando de tirar os carros velhos de circulação Só que hoje eu passei por esse espaço aqui nessa rodovia Se eu dizer pra vocês os caminhões que eu vi trabalhando, cara Apodando as bambuzeiras do outro lado ali, ó Catando a sujeira que tá produzindo da estrada, da rua, né, do asfalto Se eu dizer pra você que tava com um Ford Acho que Ford 600, né, ou 11.000, não sei Não perguntei se era MWM, se o que que ele era Mas é caminhão antigo Que já tem aí do ano de 77, 76 Desses anos aí, trabalhando na infraestrutura de asfalto, recapiamento Esse tipo de coisa, certo? Como que nós vejam um cara que foi eleito aí pra... É, não, é, perdão de falar isso, mas ele tá como ministro, né O Haddad aí, né Como nós vemos um cara desse, cara, meus amigos Falar tanta besteira, rapaz, querendo prejudicar o trabalhador Por que que ele fala isso, quer apoiar isso na cabeça do ser humano Pra endividar nós, cara, em si Porque hoje um caminhão, custo em média de 130, 140 mil Caminhãozinho pequeno, depender do caminhão É 250 mil reais, certo? Como que um cara desse, cara Esse Haddad, por exemplo Fala um negócio desse Se você for parar pra pensar O cara não tem sabedoria nem pra conversar com um pobre, certo? E é um pobre falar pra vocês Porque Começo a observar pra vocês verem Os caminhões Mercedes, Mariçoca, que o povo disse Hoje está aí, cara, em alta Em muitos lugares, viajando por esse Brasil Como aqueles cavalinhos Scania E outros caminhões Como essas caminhonetes Saveira Porque quando ele falou de Tá falando também, né Da idade Porque Você imagina um caminhão de 200 mil, por exemplo A 3% de PVA Tá? Então É O cara só fala besteira, meus amigos E não tem o Tipo assim Não tem 5% do que salva Do que ele fala, tá? O resto é tudo pra prejudicar o ser humano O brasileiro O trabalhador